Bem, Fernanda, nós estamos aqui no Distrito Potunduva, como nós anunciamos no Facebook, estamos aqui com o Mestre Antônio, que é um artesão de mão cheia na madeira, faz excelentes trabalhos, bonitos trabalhos, que o nosso público está vendo agora, e nós vamos conversar um pouco com ele. Bom dia, Mestre Antônio. Bom dia. Faz tempo que você trabalha com madeira? Com madeira faz uns 10 anos, agora fazendo esses móveis assim faz uns 3 anos. E onde você consegue material para poder fazer esses móveis? Ah, um pouco a gente compra, né, os calipto bem grosso e alguma parte a turma arranca a árvore na cidade, a gente vai lá e resgata e faz esse tipo de trabalho aí. Qual o tipo de madeira que você costuma trabalhar aqui no seu ateliê? É, calipto vermelho, IP, que bastante a turma estão arrancando a árvore grossa em Jaú, aí a gente vai lá e aproveita algumas coisas, sucupira, bastante árvore. Então essas árvores que são arrancadas na cidade de Jaú, para você é interessante saber e ir lá buscar? Ah, com certeza. A gente tem uns amigos aí que trabalha cortando e quando tem algumas que eles arrancam assim, chama a gente, a gente vai lá e aproveita alguns pedaços para fazer algumas obras aí. Além da mesa, da cadeira, dos bancos, você faz mais algum tipo de arte com a madeira? É, faz móveis, né, tábua de carne, cesenfeite, banco, racks, aparador, esse tipo de serviço aí a gente está fazendo. E a procura é grande, Antônio? É, a gente vai fazendo aí e coloca na rua mesmo aqui na frente de casa e sempre passa um aqui na Airosa aqui. Eu vendi bastante mesa já e está sempre saindo, graças a Deus. E você vende só aqui para Airosa ou tem alguém de fora que vem buscar? Vendo para Pederneira, Bauru, Brotas também. A gente sempre está levando algumas peças para esses lugares aí. Na praia e em outros estados, você ainda não chegou a vender. É, então, tem um cliente aí que está comprando umas peças, que é por ele ter uma casa de praia lá em Santos e vai levar. Agora vai começar a levar umas peças minhas para lá. E, inclusive, ele já comprou umas 10 peças. Acho que mês que vem já vai viajar lá para a praia, para Santos. E, inclusive, ele já vai levar. E, inclusive, ele já vai levar. E, inclusive, ele já vai levar.